Olá, bem-vinda, seja muito bem-vindo também você ao Jornal Terra Viva. É sempre muito bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul calcula em quase 30 bilhões de reais as perdas nas lavouras do Estado. Preços de hortaliças estão em queda nas centrais de abastecimentos, mas frutas continuam valorizadas. Comitê do Fundo Amazônia se reúne pela primeira vez depois da reativação feita pelo governo. E você vai ver ainda ampliar a presença feminina e fortalecer a participação da mulher no agronegócio. Esses são alguns dos objetivos da comissão criada pela CNA. Essas e outras notícias a partir de agora no Jornal Terra Viva. A Comissão Sino Brasileira de Alto Nível se reuniu em Brasília. O foco é ampliar as relações comerciais com outros países. O encontro teve a presença do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, que declarou que baixar juros é essencial para atrair investimento e crescer, fazer o Brasil crescer. A reunião com a embaixadora chanceler e secretária executiva da COSBAN, Maria Laura da Rocha, ministros e secretários executivos, foi rápida e tratou de assuntos prioritários para o Brasil no acordo com a China. O vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin lembrou que a China é o maior parceiro comercial do Brasil e enumerou alguns setores oportunos que o país pode avançar ainda mais. A meta do governo é atrair mais investimentos. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, 150 bilhões de dólares de comércio bilateral e nós pretendemos fazer crescer ainda mais. Temos um superávit comercial de 28 bilhões de dólares e tem 70 bilhões de dólares de investimento da China no Brasil e muitas oportunidades para poder avançar mais. Alckmin também deu uma notícia em primeira mão, disse que os Estados Unidos retiraram o Brasil da lista anti-dumping para a placa de aço carbono, o que é uma boa oportunidade para estimular a exportação brasileira. Outra novidade que também favorece os empreendedores é a emissão do certificado de origem da exportação da carne de frango, que era de papel e agora passa a ser digital, aumentando assim a segurança e reduzindo os custos. O encontro também foi uma preparação da visita do presidente Lula à China. Na próxima segunda-feira, dia 27, está prevista uma reunião com os peritos. De acordo com o Alckmin, cada ministério vai apresentar sua pauta específica para aprofundar com o governo chinês. Toda a carne de frango que era exportada para a União Europeia e Reino Unido era em papel, emissão de certificado de origem em papel emitido pelo Banco do Brasil e custava R$ 160,00 cada uma dessas emissões. Nós conseguimos, no ano passado, foram R$ 14.500,00 dessas emissões. As licenças passam a ser digitais, custo zero, então, tira custo, desburocratiza, QR Code aumenta a segurança e elas, as empresas, ganham tempo. Então, ganha tempo, desburocratiza, tira papel e reduz custo. Nós estamos no Ministério da Indústria e Comércio fazendo um programa de desburocratização. Tudo que puder, ganha tempo, tirar papel e reduzir despesa, facilitar a vida do empreendedor e desburocratizar. Ótima iniciativa. O Comitê do Fundo Amazônia se reuniu pela primeira vez depois da reativação feita pelo governo. O fundo tem R$ 5,4 bilhões em caixa, de acordo com o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou que França e Espanha sinalizaram que devem fazer doações além dos Estados Unidos. A embaixadora norte-americana no Brasil, Elizabeth Begley, disse que a Casa Branca vai definir nas próximas semanas o valor que o país irá doar para o fundo Amazônia. Reforma tributária, licenciamento ambiental e marco temporal foram alguns dos temas debatidos pelo Conselho Superior do Agronegócio, o COSAG, que se reuniu nesta quinta-feira na sede da Fiesp, aqui em São Paulo. O encontro, que aconteceu de forma híbrida, teve como objetivo trazer uma análise do papel do Ministério da Agricultura, o mapa, no atual governo. Para o deputado federal e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, que participou de forma remota, o setor do agronegócio tem um enorme desafio diante do novo governo. Nesta última segunda, foi realizada a primeira reunião da Comissão Nacional de Mulheres do Agro. Foram anunciadas a presidente e as vice-presidentes. Além disso, também discutiram sobre as principais demandas e ações que vão ser trabalhadas pelo colegiado. Vamos falar mais a respeito dessa comissão, né? Vamos entender melhor. Por isso, a gente convidou a Stephanie Ferreira, que é presidente da Comissão Nacional de Mulheres da CNA. A Stephanie já está aqui com a gente aqui. Stephanie, muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui no Jornal Terra Viva. Muito bom. Queria que você falasse para a gente, então, como é que foi essa primeira reunião da Comissão Nacional de Mulheres do Agro e quais foram os principais assuntos discutidos? Olá, Márcio. Boa noite aí para todos que nos assistem. Pois é, que responsabilidade. Mas eu estou muito feliz e imagino a gente estar vendo aí com essa primeira reunião que tivemos essa semana a força das mulheres que estão junto, representando aí seus estados também. Então, são várias cabeças pensantes aí que vão, com certeza, fazer esse projeto que há muito tempo aguardado aí sair do papel de uma forma muito bonita. A reunião foi muito boa, Márcio. A gente teve várias pessoas, a gente quase completou todos os estados aí do nosso país de representações femininas. A CNA apresentou para nós um rascunho estratégico do que vem sendo bolado aí durante todos esses anos com muita competência. E agora é hora de, como eu falei, tirar o projeto do papel mesmo. Como é que vocês pensam tirar o projeto do papel nas primeiras iniciativas, né? Qual vai ser a primeira bandeira aí dessa comissão tão importante? Pois é, o que tem rascunhado, Márcio, a gente conseguiu trabalhar, vai trabalhar a comissão em três eixos de atuação. A primeira delas é fortalecer a liderança feminina. Então, a ideia de preparar as mulheres, capacitar em diferentes temáticas aí, diferentes assuntos, essas mulheres para que cada vez mais ocupem cargos de liderança. Trabalhar comunicação, trabalhar networking, trabalhar sobre gestão. Então, várias capacitações aí estão previstas. Também temos outro eixo, que é trabalhar as políticas públicas. Então, aproximar o entendimento sobre a mulher, a mulher do campo, como a gente está aí com relação ao executivo, legislativo, judiciário em nosso país, trabalhar essas pautas. E uma outra coisa também muito importante é trabalhar as comissões estaduais, que a gente já tem muitas acontecendo aí no nosso país, em diferentes estados. A ideia é fortalecer essas comissões também e abrir o caminho para que mais comissões de mulheres surjam por aí. Aliás, Stéphus, você falou que é melhorar a comunicação, trabalhar na área de comunicação. Vou dizer um negócio para você, sem bajulação, porque a gente não precisa disso. Mas as mulheres fazem inúmeros trabalhos melhores do que nós, homens. E um desses trabalhos, na minha opinião, tem sido a comunicação. Como eu acompanho mulheres que são produtoras rurais e estão tão ativas nas redes sociais, mostrando o seu dia a dia, não por uma questão só de aparecer, mas mostrando a realidade. Então, realmente, eu acho que vocês vão exercer um papel fundamental nessa área da comunicação. E como é que vocês pretendem fazer isso? Como começam a comunicar e a comunicar como e o quê? Pois é, mas como você disse, a gente vê, eu também consigo perceber a força de vontade da mulher para entender mais, trazer mais conhecimento técnico para dentro da porteira, entender de outros assuntos e de uma forma trabalhar melhor com a equipe dela dentro da porteira. A gente vê esse movimento. Dentro da CNA, a gente já tem uma série de capacitações que existem dentro da faculdade CNA. O SENAR, que também roda junto e apresenta vários cursos para que a gente se capacite. E as mulheres, a gente pode dizer que as mulheres são as que estão na cabeceira da demanda desses cursos. Realmente, existe muita vontade de fazer e as mulheres estão lá na ponta executando isso. Mas, além dessa questão de comunicação, networking, a gente já viu nessa primeira reunião como é bacana a gente estar com esse projeto aberto para apresentar novas ideias. A gente tem uma segunda reunião presencial também em Brasília. Então, o presencial vai fazer também a vez da gente se conhecer melhor e trocar cada vez ideias melhores para que essa comissão seja um sucesso ao longo desses próximos anos. Show! Muito legal! Importante mesmo! Stephanie Ferreira é a presidente da Comissão Nacional de Mulheres da CNA. A primeira, né? E veio falar com a gente aqui para convidar também você a participar de todo esse processo. Stephanie, sucesso para você e todas nessa nova missão. Muito obrigado! Muito obrigada! Eu que agradeço! Valeu! Boa noite! A seguir, o índice de atividade econômica registra alta de quase 0,30% em dezembro. E você vai ver também o boletim Proorte. Cebola fica mais barata no atacado após aumento da oferta no sul do país. São números para a gente discutir depois do intervalo. Até já! De acordo com o segundo boletim Proorte, divulgado nesta quinta-feira pela Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, o preço da cebola ficou mais barato no atacado após um aumento da oferta no sul do país. O motivo da baixa foi a entrada no mercado em maiores volumes da cebola do sul do país, principalmente em Santa Catarina. No mês de janeiro, os envios a ceasas cresceram em 25%. O tomate também caiu cerca de 6,26% quando comparado a dezembro de 2022. A queda se deu pela maior oferta do produto a partir de São Paulo. Em contrapartida, a batata e cenoura apresentaram alta nas cotações, assim como a laranja, maçã, mamão e melancia. Já a banana teve um movimento de queda mais acentuado dentre todas as frutas analisadas. A redução foi maior na ceasa de Curitiba, no Paraná, e Rio Branco, no Acre, com baixas de 20,19% e 14,52%. A diminuição ocorreu graças à variedade da banana nanica, com boa oferta e produtos de qualidade, já que a banana prata teve oscilações nos preços e na quantidade ofertada. Olha, o IBC-BR, que é o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, registrou uma alta de 2,9% em 2022 na comparação com o ano anterior. Esse indicador é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto. Números para a gente discutir e pensar lá na frente no Agritendências, com o Silmar Cesar Miller. E essa prévia aí do PIB, hein, Silmar, entre aspas, divulgada hoje pelo Banco Central, ficou dentro da expectativa? Como é que foi a reação do mercado, hein? Boa noite, Silmar. Muito boa noite, Márcio. Boa noite, amigos do canal Terra Viva. Olha, vinha um pouco abaixo das expectativas um pouco mais otimistas, que falava em 3% o crescimento do PIB brasileiro em 2022, e 2,9%. Principalmente, ficou muito decepcionante. Nesse caso, sim, abaixo da expectativa, o desempenho do quarto trimestre do ano. Uma queda no desempenho da economia brasileira de 1,46%. A gente lembra que nos três trimestres anteriores houve crescimento, uma recuperação pós-pandemia, pós a questão da guerra da Ucrânia, que afetou um pouco o PIB brasileiro lá no início do ano. Houve uma recuperação, especialmente o setor de serviços, cresceu bastante nesse ano de 2022. Mas esse recuo no último trimestre surpreendeu negativamente, esperava um desempenho um pouco melhor, talvez com uma queda, mas não tão forte assim, de 1,46%. Isso acabou afetando o índice do ano, que ficou em 2,9%. Portanto, é um desempenho preocupante, porque já antecipa aquilo que já vinha sendo esperado para começar a partir de janeiro, a partir de agora, desse 2023. Ou seja, antecipa isso aqui uma tendência de um desempenho mais baixo do PIB brasileiro. Se fala aqui, em termos mais otimistas, o crescimento é apenas 1% nesse ano de 2023. Mas algumas estimativas já estão caindo para 0,7%, por exemplo, por conta desse tipo de desempenho frustrante aqui no quarto trimestre do ano que passou. Ou seja, antecipando uma tendência que só se previa para o início de 2023. Portanto, é claro, é um índice um tanto frustrante em termos de desempenho da economia brasileira, infelizmente. Nécio Mar, e os números de hoje nos mercados, commodities, como é que ficaram? Mercado de grãos com comportamento calmo hoje, embora com soja e milho subindo um pouco, preocupações com a safra aqui da América do Sul. A situação na Argentina não se normalizou ainda, pelo contrário, continua mostrando pior na sua safra de soja e milho. E a novidade que ainda não apareceu totalmente no mercado, um número que foi divulgado agora há pouco pelas cooperativas do Rio Grande do Sul, a quebra no Rio Grande do Sul, pela mesma razão que afeta a Argentina, ou seja, a falta de chuvas e temperaturas extremas, muito elevadas, a quebra na safra do Rio Grande do Sul é muito pior do que se imaginava. Se falem, 56% do milho e 48% na soja, ou seja, quase a metade da produção gaúcha de grãos frustrada por clima desfavorável. Está começando a chover por lá agora, mas são chuvas que chegam muito tarde. E isso, claro, está afetando o mercado internacional, essa pela própria Argentina. Então, a soja subiu um pouco hoje por conta disso, já vinha subindo antes pela mesma razão. O milho também acompanhou, subiu em torno de 0,1%. O desempenho foi pequeno, o mercado ainda está na expectativa dos números finais, mas já refletindo realmente essa preocupação com a menor produção aqui na América do Sul, principalmente no sul da América do Sul, como é esse caso. O trigo caiu 0,5%. Na bolsa de nova hora, com o algodão, teve queda, um ponto percentual. Já o café voltou a subir hoje, preocupação com a safra brasileira. E entre safra brasileira, sempre tem pouco café no mercado, além de preocupações com a futura safra, por conta de clima desfavorável, nesse caso, por excesso de chuvas e não por falta dela. Açúcar teve um dia mais ou menos de consolidação hoje, um pequeno aumento de 0,3%. Suque laranja voltou a subir hoje, um ponto percentual, lá na bolsa de Nova Iorque. E aqui no nosso mercado brasileiro, boi gordo no mercado futuro da B3, fechou o dia com alta de 0,2%, refletindo a firmeza também no mercado físico no interior do país. O preço do banho está se recuperando ultimamente para a satisfação dos nossos pecuários. Para finalizar, o dólar caiu hoje, 0,2%, R$ 5,21, enquanto o índice Bovespa, mercado de ações na B3, fechou com leve alta de 0,4%. Valeu, Silmar. Obrigado. Ó, Silmar, moderação no carnaval aí, hein? Eu vou viajar, mas há trabalho, estarei trabalhando e volto na semana que vem. Bom carnaval para você. Igualmente, Márcio. Boa viagem, hein? Valeu, obrigado. Um abraço. E a empresa Hidrovias do Brasil realiza a primeira viagem com o maior comboio fluvial do país. A embarcação saiu do terminal de uso privado em Barcarena, no Pará, com destino à estação de transbordo de carga em Itaituba, também no Pará. Ambos os terminais são da companhia, onde está ali o depósito, né? E carregado com grãos. O comboio é composto por 35 barcaças. Que imagem, hein? Capacidade para transportar até 70 mil toneladas e possui 346 metros de comprimento, com 75 metros de largura. Essa nova composição aumenta em 40% a capacidade de transporte. Importante para a logística do agro. A seguir, a previsão do tempo para todo o país. E também, você sabia que o Brasil é o terceiro maior produtor de cervejas do mundo? É! Eu conto os detalhes depois. Dá já, já, já. Depois do intervalo. Olha, daqui a pouquinho, né? No início de março, vai acontecer a formalização de acordos de cooperação técnica entre a Comissão de Valores Mobiliários, o Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio e o Instituto Pensar Agropecuária. Os principais objetivos são melhorar o acesso de empreendedores do agronegócio ao mercado de capitais através de eventos, seminários, estudos e pesquisas. Quem nos conta melhor sobre tudo isso é o presidente do Instituto, do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, o Renato, que já está com a gente aqui, o Renato Buranello, que é presidente da entidade. Renato, só tenho a agradecer a você por aceitar nosso convite. Muito obrigado pela gentileza de nos atender aqui no Jornal Terra Viva, né? Essa é a primeira iniciativa, é isso, formal, entre o Instituto e a Comissão para Aproximar os Empreendedores do Agro e o Mercado também? É isso? O Mercado de Capitais? Boa noite. Boa noite, Márcio. Prazer estar aqui. Obrigado pelo espaço aqui. É uma oportunidade muito importante para nós aqui poder comentar um pouquinho sobre essa excepcional iniciativa aí. Formalmente, como você perguntou, é verdade. Eu acho que nunca a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, esteve tão perto do setor, buscou essa aproximação. É claro que pelos atos normativos e a própria regulamentação do segmento para o Mercado de Capitais, a CVM sempre participou, ela sempre esteve presente, registra essas operações, oferta desses títulos e instrumentos financeiros, mas numa ordem de levar a maior conhecimento aos produtores rurais, difundir os instrumentos privados de crédito para financiamento do setor, numa ótica de Mercado de Capitais, é a maior e formal iniciativa da comissão com o setor. Tanto IPA, através de todas as entidades ali representadas, e também com o Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio, como você falou. Doutor Renato, ao falar de crédito rural, hoje ele é suficiente para atender toda a demanda? Como é que fica isso? Ô, Márcio, não. A agricultura cresce, ela demanda de mais recursos. Nós temos hoje, em algumas regiões, três safras, nós temos custos de insumos maiores. Então, aquela modelagem anterior, que tinha uma maior participação de instrumentos e recursos públicos, com apoio do Tesouro Nacional, e direcionamento, através das ações participantes do Sistema Nacional de Crédito Rural, ela tem, talvez, o seu momento de estafa. A gente precisa mesmo renovar e ampliar estas fontes de financiamento. A cada plano de safra, e você bem sabe, o próprio jornal Notícia acompanha, a gente tem uma pressão muito grande na implementação do plano de safra e dos instrumentos que são ali colocados. A cada ano isso piora, a cada ano tem outras prioridades, e esse orçamento fica, de fato, muito pressionado. A alternativa privada de financiamento, ela é cada vez mais importante, necessária, e, Márcio, vai tomar o lado maior do crédito para o setor. Agora, dá para o produtor rural, doutor, trabalhar sem crédito rural? Por que ele é tão importante assim? Além disso, quais são os benefícios dos outros empreendedores do agro, conhecerem e terem acesso a essas novas fontes de financiamento? Perfeito, Márcio. Olha, sim, hoje, a iniciativa que foi aqui colocada, da Comissão de Valores Imobiliários, de levar e difundir esses instrumentos muito mais perto do raio da produção, vamos dizer assim, em larga escala nas regiões produtoras, é fazer com que esses instrumentos sejam mais conhecidos, mais acessíveis. Hoje, você poder utilizar de instrumentos de proteção de risco, você poder utilizar de recursos mais baratos, porque você tem outras fontes de financiamento concorrentes, com as já existentes, principalmente do mercado bancário, eu acho que vai fazer uma concorrência sadia, vai fazer uma desintermediação bancária, facilitando a experiência do produtor rural. E esse é muito do objeto desses convênios que a gente acabou de se referir aqui. Doutor Renato, olha só, e como é que o produtor vai ter acesso a esses benefícios, a essas novas modalidades ou possibilidades dentro do mercado de capitais, por causa dessa cooperação técnica? Perfeito, olha só, a gente hoje tem um instrumento que é fundamental para a atividade, mas naquela fatia, fração, desta equação, do que é e como é colocado esse recurso, parte de recurso público, parte de recurso de tradings, que financiam, antecipam o preço da produção futura, também do barter, da troca de insumos com a CPR, e isso já ocorre, o que nós estamos querendo é ampliar isso, esses mesmos instrumentos, por exemplo, a célula de produto rural, hoje utilizada para essa troca na compra, na aquisição de insumos, ela pode ir ao mercado de capitais, através de uma operação de certificado de recebíveis do agronegócio, como já é muito feita via revendas e distribuidoras de insumos. Outra grande fonte, também, através dos fundos de investimento das cadeias agroindustriais, os fiados, recente também, legislação que veio ainda ampliar essa possibilidade, é fomentar, sim, todos esses instrumentos de crédito, contratos comerciais, duplicatas, são geradas nas relações entre produtores e os seus agentes ou parceiros econômicos, poder traduzi-los, poder embalá-los e levá-los ao mercado de capitais, numa distribuição desses papéis, junto à população, seja ela urbana, seja ela rural, participar do financiamento de uma atividade tão importante, obtendo, sim, remuneração desse capital investido, ao mesmo tempo, financiando uma atividade tão essencial e fundamental como o nosso agronegócio. Doutor Renato Buranello, que é presidente do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio. Doutor, muito obrigado, senhor, pelas explicações. Eu que agradeço, Márcio, um prazer estar aqui com você. Alegria nossa também, volte sempre. Boa noite, doutor. O governo federal prepara ações para auxiliar produtores gaúchos diante das dificuldades enfrentadas por causa de uma das mais graves secas da história do Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, se reuniram com o chefe da Casa Civil, Rui Costa, além de outros ministros do governo. Na pauta do encontro interministerial, ações para minimizar as perdas dos produtores gaúchos durante a severa estiagem que atinge o Estado. O governo ainda não anunciou quais são as medidas. Porém, a Casa Civil prevê para esta sexta-feira uma rodada final de alinhamento entre os ministérios antes do anúncio oficial das ações. Nesta semana, a Rede Técnica Cooperativa divulgou que as perdas ocasionadas pela seca nas culturas da soja e do milho no Rio Grande do Sul estão próximas dos 30 bilhões de reais. Hora da previsão do tempo para todo o país. Quem conta para a gente é Stephanie Toso. Destaque nesta sexta-feira para a aproximação de frente fria durante a noite na costa do Estado de São Paulo, que vai favorecer mudanças no tempo neste fim de semana. Durante a sexta-feira, a circulação de ventos ainda transporta muita umidade entre Paraná e Santa Catarina. Vai ser um dia instável, com alerta para temporais em Florianópolis e na região de Curitiba. Os acumulados ainda tendem a ser expressivos. Já pelo Rio Grande do Sul, tempo firme em Uruguaiana e na região de Santa Rosa. Mas ainda a previsão de chuva na capital Porto Alegre. No decorrer do fim de semana, com a passagem dessa frente fria, a massa de ar frio vai diminuir bem as temperaturas nos três estados da região sul. Agora entre São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Sexta-feira de calorão pré-frontal. Com previsão de temperaturas passando de 30 graus em várias cidades do estado paulista. Mas ainda com atenção durante a tarde para os temporais. Principalmente na região metropolitana do estado de São Paulo. Também tem atenção para as rajadas de vento que podem atingir os 65 km por hora. Independente da chuva em todas as regiões paulistas. Agora entre Mato Grosso do Sul e também parte do sul de Mato Grosso, o risco de temporais ainda continua. E a costa norte do Brasil segue em estado. Mas com bons períodos ainda de sol e calor, principalmente na região de Palmas e também em Salvador. A temperatura máxima em Curitiba não passa dos 25 graus. O calorão em Porto Alegre também diminui. A temperatura máxima não passa dos 27 graus. Já em São Paulo, calor de 33 graus e máxima chegando a 31 em Salvador. Agora ao longo desses próximos dias, o destaque continua sendo a chuva. Entre o sul e centro-oeste, onde os acumulados podem pontualmente até passar de 60 mm. No litoral paulista tem atenção durante todo o fim de semana. A chuva vai acontecer de forma volumosa e persistente. E o predomínio é de céu mais encoberto. Agora na semana do dia 22 a 26 de fevereiro, a chuva se espalha ainda mais por Paraná e também Santa Catarina. Os acumulados podem chegar a 40 mm. Agora entre São Paulo, sul de Minas e também a região do Mato Piba, continua chovendo. Os acumulados variam de 40 a 60 mm também durante esse período. Destaque no fim de semana para as temperaturas mínimas na região sul do país. Inferiores a 7 graus em algumas áreas de Serra Catarinense. Tem previsão para geado, que é bem atípico para esta época do ano, principalmente entre a madrugada do sábado para o domingo. Obrigado, Stephanie. O brasileiro gosta de uma cervejinha gelada, né? Isso não é novidade para ninguém. Mas você já sabia que o Brasil é um dos maiores produtores da bebida no mundo? Pois é. Olha só, para a receita ser um sucesso, ela depende de um ingrediente considerado fundamental para a etapa de fervura. A gente está falando é do lúpulo, a planta que é responsável por garantir à cerveja aquele aroma e amargor ideais. E no Distrito Federal, uma dupla de produtores decidiu apostar no plantio dessa matéria-prima após descobrir que o clima típico do cerrado não atrapalharia os negócios. O Brasil é o terceiro maior produtor de cervejas do mundo. São mais de 15 bilhões de litros produzidos por ano, segundo o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja. E a tendência é que esse mercado cresça ainda mais, já que a produção nacional de lúpulo tem aumentado nos últimos anos. O Tauami, por exemplo, iniciou a plantação em julho do ano passado, aqui na região do Gama, e agora chegou a hora de colher. Eu e o João, meus sócios, somos amantes da cerveja. E o João já era um cervejeiro de panela. E a gente queria empreender nessa área da cerveja. A gente vê oportunidade no Brasil, iniciando os cultivos com sucesso. Então, a gente, já de família de agricultores, resolvemos trabalhar com o cultivo de lúpulo. Está trabalhando aí com uma meta de 200 a 300 quilos, considerando as mil plantas. O amigo, que já era cervejeiro, também estudou as mais diversas espécies da planta para descobrir os tipos mais adequados para o clima do cerrado. Como não é bobo nem nada, João também procurou saber quais espécies eram mais apreciadas pelo mercado. Hoje, aqui na propriedade, estamos trabalhando com cinco variedades. Nugget, que é um lúpulo principalmente para margor. O Comet, queridinho das cervejarias, que é muito semelhante ao Citra. Cascade, um lúpulo clássico. E o Chinook, um lúpulo bastante aromático. A principal escolha foi com gosto das cervejarias. O que está na moda, o que mais se usa. E, claro, tem que pensar o que se adaptou aqui no Brasil. Então, com base nisso, a gente escolheu essas quatro variedades para estar trabalhando. E tudo isso vem de onde? Do campo, parabéns ao produtor também lidando com esse importante produto aí que faz a alegria de muita gente, né? Beba com moderação. E se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. Obrigado por estarmos juntos mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva. A partir dessa sexta, o meu colega Vinícius Marra estará por aqui. Eu vou fazer uma viagem a trabalho, mas estarei presente com as reportagens durante esse período. Então, bom descanso, bom trabalho para quem vai seguir no período noturno. e o convite para você continuar com a gente. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti